Pessoal, pessoal, logicamente vai votar sim ao projeto, pelo alcance dele, pela diminuição do sofrimento, talvez, uma tentativa de diminuição do sofrimento e garantia de vida para milhares de pessoas. Mas eu quero lamentar o atropelo com que nós tratamos esse assunto, porque o projeto podia ser aperfeiçoado. A relatora estava aceitando, inclusive, uma série de sugestões que eu quero lembrar, senhor presidente. Essa pesquisa nasceu numa universidade pública, na USP de São Carlos. Seus pesquisadores trabalham num estabelecimento oficial. Então, essa pesquisa, e como é desejo do próprio pesquisador que falou conosco pelo telefone aqui agora, é que ele seja distribuído gratuitamente e ele concorda também que seja produzido em estabelecimentos oficiais, que não seja objeto de produção mercantil, porque quem está com a patente, inclusive, são eles. Então, nós vamos aperfeiçoar o projeto no Senado e vamos acompanhar, porque nós entendemos que uma luta de combate ao câncer, uma descoberta desse alcance, se for vitoriosa, ela não pode ser um instrumento de poder, de lucro, de grandes multinacionais, mesmo de laboratórios nacionais. Então, nós temos que ter uma capacidade farmoquímica no país, dedicado nos laboratórios oficiais farmacêuticos capacitados. Para isso, a gente tem o Butantan, a Fiocruz e outros laboratórios estatais que são muito capazes. Então, nós queríamos parabenizar a deputada Leandre, mas dizer que o pessoal vai lutar para que o sistema público estatal produza e que a distribuição seja gratuita e não seja utilizada a mercantilização, nem nacional, nem internacional, do produto. Obrigado.